Boa tarde meus amigos, hoje eu farei um vídeo de como usar o rashi. Se por acaso você for algum dia para o Japão, daria algumas dicas de etiqueta que você deve seguir se você for a algum restaurante, na casa de um japonês também. Bom, em primeiro lugar, em restaurantes, provavelmente vocês vão encontrar este rashi que é o reciclável. Bom, a primeira coisa que você fará é quebrar o rashi, repartilha em dois. E uma coisa que você não deve fazer em um restaurante ou na casa de um japonês é ficar fazendo assim. Geralmente você vai em um restaurante e você vê as pessoas fazendo assim para tirar as farpinhas, né? No Japão, os restaurantes eles fornecem um rashi de muita boa qualidade, né? De uma qualidade muito boa. Então se você ficar fazendo isso daqui, significa que o rashi não é assim de uma qualidade muito boa e aí você vai ofender o dono do restaurante. Então a primeira coisa a fazer é não ficar raspando rashi, tá bom? Bom, nos restaurantes geralmente vocês encontrarão este daqui, que é o descartável. Ele já absorve um pouquinho o líquido da comida e ele mancha. Aí se vocês quiserem, também tem muitas pessoas que lavam e guardam, mas eu recomendo deixar pelo menos 3 minutinhos na água sanitária. Aí ela vai limpar bem, né? Vai até tirar a mancha. E depois vocês secam direitinho, enxagam, secam e podem guardar de novo e reutilizar. Mas eu recomendo não utilizar por muitas vezes também. Esse daqui já não. Ele é impermeabilizado, né? Ele não absorve o líquido. Mas muitas pessoas não gostam desse daqui porque ele é liso. As pessoas falam que escorrega muito a comida na hora de pegar. Mas é por isso que ele tem essas elevações aqui, esses ciscos, que ajudam a segurar bem a comida. Os cisquinhos aqui, né? Bom, agora vamos aprender a pegar o hashi. Em primeiro lugar, pegaremos um deles. E a 4 dedos de cima, né? Da parte de cima para baixo, vocês calculam 4 ou 3 dedinhos e vão segurar. Tá? Vocês não podem segurar muito embaixo, nem muito em cima. Calcula 3 dedos, mais ou menos, 4 dedinhos e segura. E vocês vão segurar como vocês seguram uma caneta para escrever. Né? Vocês seguram assim, né? Seguramos assim e vamos pegar o outro. Vamos enfiar aqui dentro. E esse dedo aqui, nós vamos passar para embaixo do outro palito. Tá? Pronto. Passamos para debaixo do outro palito. E vamos movimentar só esse daqui, ó. Tá? Vamos fazer de novo. Três dedos. Ou quatro dedinhos. Vamos segurar aqui como se fosse uma caneta. Vamos colocar dentro. Vocês puxam só um pouquinho para cá. Vamos afastar só um pouquinho. Esse dedo pula para o outro palito. E nós mexeremos só esse daqui. E aí fica fácil pegar, ó. O outro jeito também. Vocês podem simplesmente já pegar os dois palitos. Abrir a mão. E colocar esse dedo aqui embaixo e fechar os dedos. Tá? Não esquecendo a distância. Colocou aqui, segurou esse dedão em cima. Esse pressionando aqui na lateral e esse embaixo. Nós vamos simplesmente afastar. Afastamos. Pronto. Vamos fazer de novo. Pegamos aqui. Calculamos três a quatro dedinhos de distância também. Fechamos. Esse aqui vai aqui embaixo. Esse pressiona aqui. E esse fecha. Aí simplesmente vamos afastar. Afastamos aqui também. E pronto. É só uma questão de prática, tá, amigos? Tem muitas pessoas que já ficam desanimadas. Não conseguem na primeira vez. Mas é bem fácil. É só praticar em casa. E quando vocês forem a algum restaurante. Tentem usar. Não fiquem com vergonha, tá? Tem que usar. Tem que treinar. Bom, meus amigos. Agora eu darei algumas dicas de como que é o comportamento do japonês, né? Num restaurante ou na sua casa. Comendo. São assim... É uma cultura bem diferente da nossa. Bom, muitas pessoas gostam de sushi, do sashimi, né? E uma coisa. Vocês podem tanto usar o hachi, tanto comer com a mão. Não tem problema nenhum. No Japão é normal você pegar o sushi, né? Com a mão. Molhar no shoyu e comer. Tanto esse como o nigiri e também com o salmão. Você pode pegar com a mão, né? Molhar no shoyu e comer. Bom, vamos começar pelo shoyu. Aqui no Brasil, como no ocidente, nós... Quer dizer, os brasileiros estão acostumados a encher o pote de shoyu e molhar o... Afogar o... Em termos, né? Afogar o sushi, o sashimi no molho e depois comer. No Japão, com um sachêzinho aqui de shoyu, nós comemos praticamente isso daqui ainda sobra. Um sachêzinho pequenininho ainda. Isso daqui é grande ainda. E o normal para o japonês é colocar um pouquinho. Colocar um pouquinho no recipiente. Se você colocar muito, provavelmente o dono do restaurante ou a pessoa da casa, eles vão achar estranho, porque o shoyu, ele é só para dar um toque, né? Um temperinho a mais no sushi. Se você... Para o japonês, se você molhar muito o sushi no shoyu, você tira todo o sabor do arroz, dos ingredientes que estão lá dentro do sushi, até do sashimi, né? Você vai tirar o sabor real do peixe. Bom, para comer o sushi, vocês vão simplesmente molhar só a pontinha. Vocês vão molhar a pontinha e comer. Aí vocês não vão tirar o gosto, o sabor do arroz e dos ingredientes que estarão dentro. Se for o nigiri sushi, que é o bolinho de arroz com o filé de peixe por cima, vocês vão simplesmente virar, molhar somente o peixe, o filé do peixe e comer. Nunca molhar o arroz, para não acontecer de você tirar o sabor do arroz e do peixe também. Sobre o wasabi. O wasabi, geralmente o pessoal pega e coloca um monte aqui, né? Ou talvez aqui no canto e depois mistura, faz aquela lambança. O certo é você pegar um pouquinho, deixar no cantinho aqui e ir misturando pouco a pouco e ir comendo. Nunca em grandes quantidades. Agora vamos falar do gari, que é aquele famoso gengibre em conserva, que você encontra em restaurantes. Eu tenho até um vídeo, né? Sobre como fazer. Na verdade, ele não é para comer junto com a comida. E sim, né? Comer entre o intervalo de pratos diferentes. É para realçar o sabor do próximo prato que você irá comer. Como, por exemplo, acabei de degustar um sashimi de salmão e vou querer comer um yakisoba ou outro tipo de sushi. Então, acabei de comer o sashimi e eu saborei um pouquinho do gengibre em conserva. Ele vai tirar todo aquele gosto do sashimi. Aí eu vou poder saborear o próximo prato, realçando o seu sabor. Essa aqui é a função, né? Do gengibre em conserva. No Japão. E outra coisa é não comer, né? Tentar não comer o sushi ou sashimi com o garfo. Você ir espetando o garfo na comida é assim muito estranho para eles. Mas hoje em dia está muito ocidentalizado o Japão, né? Tem muitos estrangeiros, mas se puder evitar de fazer isso, né? Que muitos chefes de cozinha, muitos sushimens, eles acham, assim, um desaforo fazer isso. Porque é tipo um negócio assim, você fez um negócio com tanto carinho, deixou tão bonito o prato, né? Aí você chega e espeta um garfo lá, ou corta com a faca também. Eles, assim, realmente eles não vão gostar disso. Outra coisa que vocês devem evitar de qualquer jeito fazer é passar uma comida para outra pessoa com o hachi e a outra pessoa também pegar com o hachi. É tipo assim, você pega um sushi aqui e você passa para o seu amigo. Seu amigo ou outra pessoa do seu lado pega a mesma comida com o hachi dela. O porquê não pode? No Japão, quando a pessoa morre e é cremada, sobram os ossos. A pessoa principal da família, a mais chegada ao morto, ele vai pegar as sobras dos ossos, né? Com o hachi e passar esse pedaço de osso para um parente mais próximo também, ou um amigo, né? Uma pessoa que esteja lá. E a outra pessoa vai pegar com o hachi também. Então, isso daqui é um ritual. Bom, outra dica é... Se vocês forem descansar o hachi no restaurante também, ou na casa de alguma pessoa japonesa, vocês nunca colocam o hachi espetado. Porque isso daqui é um ritual japonês para os mortos. Levam arroz, espetam o hachi e oferecem para o morto, né? Tanto em casa, eles têm um mini local lá que eles rezam, né? E eles fazem isso para os mortos. Então, para eles, isso daqui é um ritual. Para nós é normal você chegar e enfiar o hachi ou o garfo no prato, né? Na comida e deixar. E depois você vai lá, tira e volta a comer. Então, simplesmente, vocês podem deixar aqui em cima, do lado, né? Ou embaixo. Ou simplesmente usar esse daqui, que é o aparador do hachi, né? O descanso para o hachi. Tá? Nunca espetar o hachi ou o garfo na comida. Agora, uma dica para jogar o palito descartável, né? O hachi descartável. É que quando jogamos dentro do saco de lixo, ele fura. Fura o saco e dá aquele problema para nós, né? Então, uma dica. Vocês peguem um patch, uma garrafinha de plástico, né? De um Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante ou de água. Vocês enfiam lá dentro, tampa e joga como reciclável. Isso vai evitar, né? Transtornos para você. Outro costume do japonês é falar itadakimasu, antes de comer, né? Que, traduzindo para o português, não, itadaku, significa receber humildemente, né? É a mesma coisa que falar é gratidão pela comida que estou recebendo, né? Geralmente é feita com as mãos juntas, né? E formando um arco. E você pode pensar, somente pensar, falar dentro de você ou falar em voz baixa, não que em voz alta. Também temos a palavra gotso samadestà, que você fala após comer, que significa um agradecimento pela comida que você comeu, né? Bom, meus amigos, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aprendam a usar o hachi, né? Deixar aquele elástico, o famoso elástico, de lado. Se tiverem alguma dúvida, deixem lá no comentário que eu responderei. E de vez em quando eu farei mais vídeos sobre a cultura japonesa. Um abraço e tudo de bom.